Que lindo, que lindo, que lindo! Olá, Pimpim, bom dia, seja bem-vindo! Bom dia, Paulinho! Bom dia, Eli Lopes! Bom dia, Adalias Ribeiro! O maior show, esse programa que está sendo o maior sucesso do meio norte do país. Parabéns para vocês aí! Só, só furo, só furo, menino! Em cima, em cima da sola! É, é a rádio do jornal sacudindo, hein, sacudindo! Vamos falar hoje, Ananias, parabéns, hein, Ananias! O Corinthians está na semifinal do campeonato paulista, venceu ontem a Inter de Limeira por 4 a 1. Vamos falar também da Sul-Americana, da Sul-Americana e também da Libertadores. Falar do Flamengo, o Internacional perdeu na Venezuela, o Atlético Paranaense ganhou, o Santos ganhou do Boca, forte Boca Júnior, da Argentina. E está aí, o Flamengo empatou de 2 a 2, de 2 a 2 no Chile, num campo muito ruim, né? Porque você sabe que campo sintético é muito ruim de jogar, Ananias, de você, amigos e amigas. Outra coisa que eu vou dizer a vocês, eu vou estar aqui com o Pimpim Esportivo, segunda, quarta e quinta-feira, hein, galera! Se vocês quiserem mandar mensagem, é segunda, quarta e quinta-feira, vocês podem mandar. Eu vou continuar agora, homenagear o Ananias Ribeiro. Com a vitória do Corinthians, por 4 a 1! Eu lhe avisei que ia melhorar, olha o timão aí. Campeonato Paulista, quartas de final, na Arena Neoquímica, o Corinthians venceu a Inter de Limeira por 4 a 1! O pessoal, o pessoal quer, o flamenguista quer ver o Flamengo, que não fez nada, empatou, empatou, não fez nada. Vamos colocar aí o Flamengo, o Santos, que venceu o Boca Júnior, o Palmeiras, que venceu lá na altitude, né? O Independiente e o Del Valle, e vamos colocar também a derrota do Internacional. Um diretão, um diretão pra vocês de casa, esse presentão! No Chile, o União Lacalheira empatou com o Flamengo em 2 a 2! Jogando fora de casa em quinto, no Equador, o Palmeiras venceu o Independiente e o Del Valle por 1 a 0! Na Venezuela, no estádio, Puebro, no Evro, o Depositivo Taxa na venção Internacional de Porto Alegre por 2 a 1! Taça Libertadores, quarta rodada! Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Boca Júnior e da Argentina por 1 a 0 pelo Grupo C! Taí galera, taí galera, aquele abraço especial pra vocês, eu vou estar aqui de segunda, quartas e quinta-feira aí com o Pimpim Esportivo, né? E se você quiser ver essas matérias, vai no YouTube, no YouTube você pode lá acessar Paulinho Pimpim, que você vai ver eu com a Elie, eu aí com a Anani, essa dupla que me dá o maior prazer de trabalhar, que são os maiores jornalistas do meio norte do país, jornalistas do meio norte do país! Igualmente, Pimpim, que alegria estar aqui com você! Muito obrigado pelas informações de hoje, um forte abraço, até amanhã! Olha, este foi o Pimpim Esportivo! Que lindo, que lindo, que lindo!